Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu lhes trago a terceira parte da minha série de Hervest Moon Então galera, antes de mais nada eu quero me desculpar aí pelo atraso em trazer esse vídeo É, nem sei porque eu olhei aqui, porque amanhã tem festival É que eu tive alguns probleminhas aí, tive que fazer alguma instalação elétrica aqui na minha casa, então eu fiquei off por alguns dias Engraçado, era para o prefeito aparecer aqui para me convidar para o festival Mas enfim, vamos nessa, vamos começar os trabalhos aqui Tá, como está chovendo já nesse dia 7, eu vou tentar ver se eu encontro a Powerberry lá na mina da Cachoeira Por enquanto eu acho que não tem nada para fazer, não nasceu nada hoje, mas mais tarde eu tenho que ir lá comprar mais um pouco de semente Vou ver o que eu compro lá, então eu vou primeiro ir lá pegar os itens que podem nascer fora da fazenda para me vender Tá, tem mais esse bambu aqui, depois eu volto para pegar o outro bambu e descer lá embaixo para pegar aquela outra planta azul Então galera, eu quero agradecer o apoio que vocês deram nos dois primeiros vídeos da série Teve até um número bom de visualizações aí, maior do que eu esperava E teve o pessoal que comentou também Só que infelizmente essa semana, eu acho que vai dar para mim fazer só uns 3 vídeos Segundo meus cálculos ali E depois vai demorar um pouquinho eu acho Vamos ver né, às vezes não Às vezes eu acho um tempinho aí para Para poder fazer mais vídeo Mas provavelmente vai ficar lá mais para a semana que vem É que assim, vai ter gente trabalhando aqui em casa, sabe Tem muita coisa para fazer aqui em casa Coisa de pedreiro, essas coisas aí Então De dia fica um pouco complicado gravar À noite também porque Eu vou estar trabalhando e depois quando eu chego A mulher vai estar dormindo Aí eu não posso fazer barulho Essas coisas aí Espero que vocês entendam Então tá, vou aproveitar que eu já estou aqui Vou dar um pulinho lá no mercado Deixa eu só ver como é que está a minha mochila aqui Tá Eu já estou com a Enxada Lá para fazer alguns buracos Só preciso ver Preciso calcular mais ou menos Quantos Canteiros eu ainda posso fazer Porque não adianta fazer muito canteiro Se depois o personagem não vai ter estamina Para Para poder regar tudo Então vamos lá Vou tentar comprar pelo menos Uns dois de De nabo Termip Vou comprar uns dois Uns dois Uns dois de batata também E mais uns dois de pepino Cucumber E mais uns dois de Então galera Teve um inscrito Que comentou Não sei se foi no primeiro ou no segundo vídeo da série Do porquê que eu não Não vou atrás de minério Para poder vender Lá na Lá na mina Atrás da cachoeira É porque eu acho assim Porque Eu tenho dois espaços na mochila Mais do que eu posso carregar na mão Certo É muito pouca coisa Já Aqueles minérios lá Dá para vender Mas não dá para vender Com um valor muito alto Se eu não me engano O mais caro ali Que eu consigo vender É o Aquela pedra azul Se eu não me engano O nome dela é Mistrial É a mais cara que tem E vale o que? 40G E tipo É a mais difícil Que tem de achar Eu tenho que cavar Bem lá para o fundo Lá para poder achar E aí ainda Tem o lance da estamina Então Eu preciso estar com a estamina Boa Para poder chegar mais Opa Desperdecendo Puta Que cagada Que eu fiz aqui agora Eu achei que eu estava Com a enxada equipada Então eu tenho que estar Com a estamina alta Para poder chegar lá Mais no fundo Para encontrar A pedra mais valiosa Para depois vender Aí já deu um trabalho Do caramba Então eu acho que Não compensa galera Porque Mesmo que eu encontre Pelo menos 3 Daquela pedra azul Vai dar muito trabalho E não vai Não vai dar tanto dinheiro Assim O que eu vou ganhar lá 120G só Então eu acho que Não compensa Melhor eu me focar Mais na plantação Mesmo Inclusive hoje mesmo Eu estava já planejando Ir lá Para ver se eu acho A power barrier Acho que estou vendo Que não vai dar Porque meu personagem Vai dar uma cansada Aqui agora cavando Então é complicado Começo de jogo É complicado Não tem espaço Na mochila Não tem estamina Suficiente Para fazer as coisas Já até perdi A conta aqui Eu estou com 3 aqui Mais um Que já foi Para o saco Então tá Vamos ver 2 de pepino Vai ser aqui E aqui 2 de batata Eu acho que agora deu Nossa Tá bagunçado Para caramba Essa plantação Tá muito bagunçado Tem aquelas pedras Grandes E os troncos Ali que ficam Atrapalhando Eu não posso Arrancar eles ainda Ah Eu já esquecendo Que eu tenho que ir lá Dar um alô Para o cavalo Lá Então tá Vou colocar Os 2 canteiros De batata Aqui um pouco Mais perto E um pouco Mais longe Aqui eu coloco De pepino Olha lá Já está meio Cansado Já esse carinha Aí Tá Deixa eu dar um alô Para o cavalo Antes que eu esqueça Tá Então agora Cara Eu não sei se compensa Sei lá Ver se eu acho Aquela power barrel Vou fazer o seguinte Eu vou dar uma Recuperada Lá na Lá na hot spring Só para ver Se eu consigo Cavar um pouco Mais fundo Depois Então tá Vou entrar aqui E agora É só esperar Eu costumo Fazer o seguinte Galera Eu espero Ele fechar o olho Olha lá Ele fechou o olho Aí eu conto Mais ou menos Sei lá Uns 10 segundinhos Beleza Só para dar uma Recuperada Eu não sei ali Como é que funciona Mais ou menos Se Quanto mais tempo Você ficar Ali na hot spring Mais Estamina Recupera Eu não sei como é Eu não sei se é só Entrar lá Que já recupera Ai Filha de uma égua Esqueci da enxada Já volta aí Galera Beleza Voltei aqui Então agora sim Hoje eu pego Aquela miserável Vai Quanto mais escada Aparecer melhor Beleza De vez em quando A gente encontra De primeira Assim Dá uma cavada Só De primeira Eu já encontro Uma escada De primeira Pra vocês verem, né Nem pedra, nem mineral de prata Eu tô conseguindo encontrar Caramba, velho Quantas escadas eu já desci Aí, garoto Consegui Aproveitar Nossa, não posso brincar Então, beleza Tô com três pedras de bronze Pedras melhores eu não consegui encontrar Eu acho que cada uma dessas vale só 15G Mas tá, beleza, vai Não vou abusar, não Vou ficar procurando Vai que meu personagem desmaie aqui Então tá, eu vou vender essas três aqui Vou encerrar o vídeo Só pra mostrar pra vocês Eu tinha faturado 730 e alguma coisa E agora eu consegui chegar 821 Por causa do Das Do ouro que eu encontrei Agora cavando, né Então amanhã é domingo Eu acho que o Zeke não vai passar Porque é dia de festival Puta, acordei atrasado hoje, hein Então tá Dia 8 Então tá aqui, ó Marcado um calendário já Festival Da deusa Da primavera Que vai rolar lá na praça Amanhã vai fazer sol Então Hoje e amanhã Eu vou trabalhar pra caramba ainda, hein Então beleza Eu vou começar Só dando um alô ali pro cavalo Opa Nasceu nabo hoje Ah, entrei no lugar errado aqui Pera aí Tá, então eu vou aproveitar até Pra fazer um teste Pra ver se a minha estamina atual É capaz de Regar tudo Toda a plantação que eu tenho Por enquanto Por enquanto eu tenho duas Power Barrels pega Então De quando eu comecei a jogar Até hoje Eu acho que a estamina Já deu uma aumentada Boa até Então vamos ver como é que vai ser Se eu ver que A estamina Tá aguentando ainda Eu posso até Na segunda-feira Já comprar um pouco mais de semente Pra fazer mais canteiro aqui Então beleza galera Já passou do meio-dia já Então eu vou dar uma pausa aqui Na regagem E eu vou lá pra praça Antes que o festival acabe Eu não tenha participado Uma coisa que eu gosto de fazer Bastante nos festivais É Chegar lá e conversar Com o pessoal que tá lá Porque eu acho que isso Aumenta um pouco o carisma O envolvimento que a gente tem Com os outros Moradores da vila aqui Então beleza Tá todo mundo aqui Vou conversar aqui com o Doug Ver a Ana Ver a Anne Com essa Fantasia Com essa roupa Me lembra da sua mãe Anne Cresceu bastante Eu trago a Sasha Aqui todo ano O restante que ele falou Ali eu não entendi A Sasha é essa daqui As roupas da deusa Foram passadas De mãe para filha De geração em geração Essa daqui é a Anne Eu me sinto Envergonhada Porque Eu Eu não costumo usar Vestidos E Lai Eu estou nervosa Eu não sou muito boa Fazendo coisas em público A Mana Eu ainda me lembro Da dança Ah que memórias Dessa vez até que ela Falou pouco A Kukuri Essa é a fantasia Da deusa É O inverno rigoroso Acabou E a Primavera Finalmente veio A deusa Trouxe a primavera Tá Karen Minha futura esposa A primavera É tão divertida Com todos os Eventos de dança A Mary Eu me sinto Embaraçada Com essas roupas Mas é uma boa oportunidade Para estudar Costumes regionais A Ana Todo mundo Parece Uma gracinha Mary Parece Maravilhosamente bem também O Basil Lindo Velhas tradições Como essa Estão Se esgotando Das outras vilas Acho que foi isso Que ele falou O Duque Minha filha Odiava esse tipo De coisa Ela nunca participou Do festival A filha dele Não aparece aqui na vila Ela foi embora Não sei pra onde Então tá Vamos conversar aqui Com o prefeito Para começar já Olá Zegrilo Podemos começar? Sim Tchau 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 Então tá A maioria das vezes Quando acaba um festival A gente volta para casa Mas ainda está no mesmo dia Entendeu? Então tem trabalho A fazer ainda Eu tenho que ir lá Terminar de regar Tem que colher os nabos Aqui também E depois ir lá pegar As plantas que nasceram Fora da fazenda Para vender Então vamos lá Vamos acabar com tudo Até agora Tá dando Para mim Regar tudo de boa Aqui Talvez até dê Para mim comprar Mais sementes Amanhã Beleza Falta dois canteiros Vamos ver se vai dar Agora se o personagem Cair para trás Deitado Aí eu paro Porque provavelmente Se eu continuar Ele vai acabar Ficando doente Ou até mesmo Desmaiar Beleza Falta um É eu acho Que se eu não tivesse Pegado aquelas duas Powerberry Cara Eu acho que eu não ia Aguentar trabalhar Tanto assim não Caramba Foi tranquilo até Vou tentar fazer Até mais canteiros Já pelo menos Uns dois Eu tenho que Fazer mais um Que na verdade Já está feito Mas eu tenho que Plantar tudo de novo Porque Eu vou colher O nabo Então amanhã Eu vou comprar Mais um Pelo menos mais um Mais um saquinho De semente de nabo E sei lá Mais um de batata E outro de pepino Não sei Vamos ver Deixa eu só ver Como é que está A plantação Espera aí Espera aí Que eu apertei Errado Select Depois start Tá Pepino Eu tenho Quatro Canteiro Batata Eu tenho Cinco Aliás Seis E vamos dizer Eu vou tirar um de nabo Ali Vai ficar Dois e meio Ainda Pepino Galera Eu acho que tem Um número Uma quantidade Boa Até Então sei lá Eu vou tentar Comprar só de nabo Mesmo Comprar mais três Saquinhos De semente de nabo Amanhã E amanhã Também Provavelmente Vai ter crescido Já A batata Já vou poder Colher também Mas por enquanto Estou satisfeito Com o vídeo Deu para mostrar O festival Da primavera Deu para mostrar Como se pega É A powerberry Da mina Da cachoeira Então eu vou tentar Jogar mais pelo menos Um dia Tá Então eu vou Aproveitar Já E vou colher Aqui Já vender Esses nabos E aí depois Eu volto No próximo dia Beleza Então beleza Eu até achei Que eu ia acordar Atrasado Hoje Acabei não acordando Tá Amanhã Vai fazer sol De novo Eu já estou Com a enxada E a O regador Aqui no jeito Então depois Eu vou lá E compro Mais três Saquinhos De nabo Tá Então eu vou Começar Sempre Indo lá Ó Já nasceu Mais nabo Hoje Começar Sempre Indo lá É Para interagir Com o cavalo O Chico Tá bem Aqui Deixa eu Só ver Se já Deu Algum Coração Nele Ainda Não Só no Clayton Mesmo Então tá Eu vou Lá Primeiro Pegar As coisas Ah Nasceu Batata Também E tem Pepino Ali Que já Tá Florescendo Então eu vou Pegar As coisas Aqui Para vender E depois Eu volto Para ir lá Comprar Sementes Então tá Galera Já estou Aqui Comprando As sementes Já Eu resolvi Que eu vou Comprar Três Saquinhos De De nabo E mais Dois De batata Aproveitar Que eu estou Com dois Com três Aliás Canteiros Vazios Eu acho E aí Depois eu faço Mais dois Canteiros Para expandir Um pouco Mais A plantação Então Beleza Tá ótimo Então agora Eu vou Voltar Lá Para a fazenda Lembrando Aí que Eu cortei Mas eu já Tinha colhido Tudo que Nasceu Hoje Então Vou Colocar Um de nabo Aqui Outro Aqui E mais Um aqui Embaixo Eu nem Lembrava Que tinha Um vazio Aqui Então Esse daqui Vai ficar Para a Batata E eu já Vou aproveitar Também E vou Fazer Mais um Aqui Que vai Ser Também Para a Batata Nossa Onde Que eu Posso Colocar Agora Deixa Eu Ver Aqui Mais Para Esse Lado Aqui Vai Ficar Um Pouco Longe A Então Aqui Eu Vou Plantar Um De Batata E Outro Nesse Daqui Só Preciso Lá Pegar A Semente Nossa Caramba Não comecei Nem a Regar Ainda O Negócio Aqui Então Tá Eu Vou Colocar Aqui Plantar Batata Aqui E Mais Aqui Então Tá Galera Como Só Falta Regar Toda A Plantação Aqui Depois Eu Já Vou Encerrar O Dia Encerrar O Vídeo Então Já Vou Encerrar Por Aqui Mesmo Beleza Pra Não Ficar Muito Repetido Então É Seguinte No Próximo Dia Eu Acho Que Vai Começar A Nascer Pepino Eu Já Vou Poder Colher Já Então Vou Aproveitar Pra Mostrar No Próximo Vídeo Pra Vocês Como Que Consegue A Power Barrier Secreta Lá No Lago Utilizando Os Pepinos É Bem Fácil Mesmo Assim Caso Alguém Não Saiba Eu Já Vou Tá Mostrando Beleza Mas Vai Ficar Pro Próximo Vídeo Tem Que Nascer Pepino Primeiro Então É Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Se Possível Deixem Um Gostei Aqui Embaixo E Se Inscrevam No Canal Para Acompanhar Os Próximos Beleza Mais Uma vez Obrigado Grande Abraço Fiquem Com Deus E Até Próximo Vídeo Falou